Que é uma coisa que a mídia digital fez, que foi pulverizar. Qual é o grande mérito? Ela não pode mais ser chamada de mídia alternativa, porque toda mídia hoje é digital. A grande expressão, desculpe, Fraga, que, desculpe, eu queria falar, eu te apartei aí. A grande expressão que está sendo obtida hoje pela mídia convencional, jornal, rádio, televisão, revista, está se dando através do digital. O que as rádios dizem hoje? Dizem, não, há três, quatro anos atrás, em Tio Peito. Oh, estamos sendo ouvidos pelo ouvinte X, fulano e tal, no Japão. Oh, estamos sendo... Nós aqui do nosso jornal recebemos uma carta do fulano de Oklahoma que está lendo o nosso jornal na internet. Acabou-se essa novidade. Hoje, o grande agregado de valor que o jornal, a rádio, a televisão, a revista receberam, foi na web. Ali que elas passaram a ter mais expressão. Mas a web é uma ferramenta, a web é uma estrada. Não sei se não é o grande meio agora. Será? É, mas não tem dúvida. Isso que eu queria trazer. Não tem dúvida. Esta crise, ou seja, que está aí todo mundo supostamente falando e com toda a mesma capacidade técnica, ela tem diferentes credibilidades. Ou seja, quando eu te leio, ou seja, quando eu leio a tua coluna, o teu espaço, o teu site, ou te escuto, ou quando eu leio o Fraga no Extra Classe, eu não estou vendo qualquer um nesta grande rede digital. Não, eu estou vendo uma mídia digital. Estou vendo alguém que está mediando, alguém que está lá atribuindo crédito àquilo ali. Isto, de alguma maneira, já existe. Ou seja, a novidade, me parece, eu queria, principalmente o Veira, que faz isso nesta mídia alternativa, nesta mídia digital, muda a quantidade de gente, ou seja, potencializa, te dá uma, qualifica o teu público, ou, de alguma maneira, é a mesma coisa quando tu escrevias no co-jornal, ou na Folha da Tarde. Pergunta de 64 mil dólares. É evidente que potencializa, e como eu disse antes, agrega, agrega valor. Até no próprio, vou dar o exemplo do jornal. Eu tenho também uma coluna no Jornal do Comércio, que fala sobre propaganda e marketing. Boa parte hoje das pessoas que me comentam alguma coisa que eu escrevi, é porque leram na página de web do jornal. E aquilo que é muito fácil reproduzir aquilo que está no jornal, na digital, reproduzir em várias outras mídias digitais, ou ferramentas digitais. É quase que um copia e cola, que tem vários pontos negativos nisso, mas na propagação e na difusão da ideia e da opinião do pensamento, ele é altamente benéfico, que faz com que aquilo se propague infinitamente, quase, por diferentes canais. Então, uma notícia que eu publico ali no coletiva.net, por exemplo, ela pode interessar várias pessoas ou segmentos que acabam reproduzindo, no site de uma entidade, no site de uma ONG, no site de um sindicato. Mas, Vira, não são sempre nichos? Eu não estou sempre falando para grupos? Ao contrário, por exemplo, quando você escrevia na Folha da Manhã ou na Folha da Tarde, ou de quando eu emito um... Mas a questão alternativa não é mais o veículo, e sim o pensamento. Como o Santiago sempre lembra, enquanto o país... Nosso cartunista, Santiago. Sim. Enquanto o país... A democracia andou para a esquerda, toda a grande imprensa andou para a direita. Então, essa alternativa de pensamento que é expressa em toda a mídia digital e nas rádios, etc., é que sim a novidade de alternativa. Então, a alternativa é a mesma ainda, gente. Não, 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 de pensamento. Não, eu estou dizendo... Ou seja, nós continuamos alternativos a uma situação política hoje restrita, digamos, aos meios de comunicação, os meios de comunicação acabam assumindo uma dimensão política... Mas tem uma dominação cultural, né? Assim, na medida que os estados não têm, por exemplo, não têm TV regional, não têm um espaço na grade muito grande dedicado à cultura e ao noticiário local. Eu digo assim, 30%, 40% do tempo de programação mensal. Nós temos algumas redes nacionais que dominam completamente. Isso tira qualquer alternativa. Está faltando espaço para essa alternância de manifestação cultural, política, seja que for os veículos. Eu acho que nós somos muito pequenos em termos de mídia, né? A alternativa digital é muito fraca, muito... Sem impacto, né? Ela é diluída. O que tem de bom, o que tem de bom nesse processo é que isso que o Cunha falou, dessa pulverização, dessa coisa toda aí, eu acho que isso, por um lado, vai ser bom, porque vai dar o tombo nessa formalidade, digamos aí que estamos tratando aqui da grande mídia como sendo dona de todas as verdades, que não é tanto mais assim. Ela pode ser na macro informação e na macro mídia, agora, do ponto de vista da vida, das relações das pessoas e da opinião que as pessoas pensam. Isso não... Eu penso que isso tem uma mudança. O que o Schereder insiste aí é provocativo, que mereceria nós fazer uma mesa com mais tempo, inclusive, aprofundar o comportamento da sociedade. Está prometido. Está prometido, que eu acho que é... Isso, inclusive, é um desafio nosso, que nós temos muita dificuldade, inclusive, cultural, nas universidades. Qual é o local que tem na produção de conteúdo? Então, vamos tratar, assim, alternativo, comunitário, com esse viés, mudar a forma de produção de conteúdo. Nós estamos contando muita dificuldade, do ponto de vista de nós auxiliar as rados comunitárias, que têm entendimento, têm disposição, mas, na hora da produção, acabam entrando na mesma situação. E isso eu concordo contigo, Cunha. Essa pulverização, ou a forma que isso se manifesta, às vezes é meio solto, mas contribui muito para a sociedade, para as rados comunitárias. Estou falando mais pela sociedade, porque é onde eu vivo e convivo. Aquilo ali acaba sendo uma reprodução rápida e isso vai... O cara lá que tem opinião sobre a questão do meio ambiente no seu município, acaba... Não é a grande reportagem lá que vai ser o tom do debate local, da comunidade. Isso, para nós, acho que ele é interessante. Agora, eu acho que não mudou mesmo do ponto de vista da forma, do jeito da produção de conteúdo. Sem entrar em um outro debate que tu colocasse, que influencia direto. Sim, a questão da sustentabilidade. Mas tem uma questão que vocês levantaram, e ficou para trás, que é justamente por que deixou de ser interessante o que era produzido. Eu acho que a sociedade brasileira também caminhou para uma acomodação, inclusive consumista. Tudo que é feito na mídia é feito para que o cidadão se ocupe mais com o seu consumo. Se tu pegar todo o fenômeno digital também, virou um meio, uma grade de anunciantes de toda sorte, e as pessoas estão ocupadas com o seu umbigo e com as suas necessidades. Não com as suas necessidades primárias, que ainda é uma luta imensa com a maior parcela da população brasileira, mas quem se interessa por uma reportagem bem feita hoje em dia, ou que tempo existe para a mentalidade do leitor contemporâneo se ocupar com certos enfoques, com certos temas bem desenvolvidos. Eu acho que mudou a cultura de leitura nesse país. Isso pela exigência de tempo para a leitura ou para acertar na frente do mar. Eu cito o exemplo da Eliane Brum, que é uma pessoa que eu não deixo de ler duas, três vezes por mês, conforme a produção dela, porque é uma pessoa que se detém numa pauta e explora aquilo com extensão. E ela nos traz reflexões extremamente sérias sobre a violência, sobre o comportamento, sobre a atitude da coletividade, é uma pensadora e é uma jornalista que não tem espaço privilegiado, mas está num meio digital que está ao alcance de todo mundo. Mas ela escolheu essa trilha. Eu sinto falta, eu acho que ela não tem a audiência que mereceria. Ok. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, vamos garantir, vamos continuar nesse debate que me parece interessante. Voltamos em seguida com o Mídia em Debate. O Mídia em Debate está de volta. Estamos analisando a imprensa alternativa com os jornalistas José Antônio Vieira da Cunha, José Guaracifraga e com o radialista Joaquim Goulart. Nós estávamos falando no último bloco um pouco sobre a qualidade, inclusive, da produção dessa imprensa alternativa que eu me referia no primeiro bloco, que chegou a mudar a imprensa. Ou seja, o Pasquim muda a linguagem do jornalismo brasileiro. Nós tínhamos os melhores jornalistas lá, tínhamos os melhores pensadores no movimento, na opinião, tínhamos o que tinha de melhor no jornalismo gaúcho aqui no Cojornal. E perguntava, está acontecendo isso agora? Ou seja, nós estamos conseguindo produzir nessa alternativa que nós estamos nos propondo, seja nessa classe, seja na coletiva, seja nas áreas comunitárias, esta qualidade que o Fraga se refere e identifica na Eliane, ou seja, a Eliane, é o comum ou é a exceção? É a exceção. É a exceção. Nesse momento... Mas nós temos outra exceção que é a própria experiência do Jornal Já, do Elmar Bonis, que é uma linha alternativa que se mantém com um esforço que só ele sabe, e que é um veículo, o Jornal de Bairro é uma grande alternativa, é a saída de um tratamento da notícia que interessa às comunidades e não encontra ressonância, não encontra ressonância em patrocinador, aí não tem como, não encontra no mercado. Ou seja, os leitores também não têm interessado nisso, não temos leitores suficientes para isso? Eu acho que no caso dele a logística da distribuição é esmagadora para ele, falta recurso para ele fazer uma tiragem maior. A palperização do jornalismo está nos atingindo mesmo? Sempre foi. A desqualificação? mas de alguma maneira a imprensa alternativa incidiu sobre o jornalismo e qualificou o jornalismo. Está acontecendo um fenômeno inverso? Vocês acham que essa imprensa de alguma maneira está atendendo... Eu acho que nós temos uma crise universal. Schreller, esta semana agora saíram os balanços do maior grupo de comunicação do Rio Grande do Sul. E vamos ficar no maior jornal do Rio Grande do Sul. Apresentou um prejuízo a Zero Hora de 30 milhões de reais. Foi incompetência da Zero Hora enquanto empresa? Foi incompetência do jornal que, queiramos ou não, é o mais importante... É um prejuízo muito vistoso, não é? É um superprejuízo. De onde vem esse prejuízo? Tem uma crise de leitores, tem uma crise de leitores, tem uma crise de empresa, tem uma crise de conteúdo, tem uma crise generalizada que faz com que a dona Eliane Brum seja uma exceção. Quantas Elianes Brum tem na mídia digital? Quantas Eliane Brum tem na mídia impressa? E na mídia radiofônica e na televisão? São exceções, são ilhas de exceção, infelizmente. E o reflexo está aí. E essa crise está ali... Por que tem o jornal, os jornais não vendem mais se a população aumenta e se o poder aquisitivo das populações aumenta? Os jornais brasileiros, já que estão se disserem eles, os únicos que crescem no mundo. É verdade que eles crescem, mas é um crescimento ínfimo se comparado ao crescimento do poder aquisitivo da população de um modo geral. Mas todos os jornais do mundo estão diminuindo. Todos os jornais do mundo estão diminuindo. E hoje, os nossos jornais, os dez principais jornais do Brasil, em dois mil, todos eles vendem hoje menos do que vendiam. E desses dez, só para terminar, dois não existem mais. Dois não existem mais. É verdade, esse debate nós já fizemos de alguma maneira, mas a saída para essa crise que não é de agora, essa saída que o jornalismo teve nos últimos cinco anos, o New York Times enfrenta essa crise fazendo jornalismo. Mas aí... Não amedicando o jornalismo, compreendem? A minha preocupação e a minha compreensão é que, de repente, os jornais, na ânsia de atenderem esta audiência, começam a rebaixarem os seus conteúdos, ao contrário do que se fazia. E aí, então, é óbvio, que se eu dou, não os leitores, continuaram não lendo. Por isso que eu digo é uma crise nesse sentido. Ou não vendo televisão, porque não é só de leitura, não é crise só de leitura. Não, não é. O advento da web mudou, a web foi um liquidificador que entrou aí e que alterou tudo. Então, os jornais estão buscando o seu caminho. A televisão, só para terminar, então, esse parêntese aí, a televisão aberta, a Rede Globo está tentando se reinventar e ela já descobriu que para ela enfrentar a concorrência da TV fechada está nas transmissões ao vivo.